Pronto, Pedrão, ó. Vamos lá, Pedrinho. É agora, viu? Claro. Ui, Pedro corajoso, Tia Neide. Olha só. Olha aqui, olha aqui, ó. Pedro. O papai aqui, ó. E aí, Pedrinho já foi, Pedrinho já foi. E aí, acabou, Pedro. O Pedro nem chora, porque ele é forte. Calma, Pedrinho. E Pedro mais corajoso. Mexe não, Pedro. Pronto, 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 pronto. Opa, oi, 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 oi. Cabo, Pedro, cabo, Pedro, cabo. Pronto. Opa, Pedrinho, parai, Pedrinho, parai, Pedrinho.